Jô, sou! Sou! Ficado! Oi! Esse jogo é tipo GTA, mas muito mais divertido. Você pode entrar no carro. De cinco carros? Aí você dirige bem assim igual a mim, ó. Ó, vamo lá. Você passou o exame de trem? Partiu. Passei todos os exames, amiga. Sou por cima dele, né? Tropeloso. Parabéns. Ó, aí quando você tá aqui no carro, de boa. Tô de boa, dentro do carro. Aham. Aí você chega e aperta... Peraí, deixa eu pegar uma reta pra vocês também. Não! Boa, boa! Eu fiz de propósito. Aí eu pego aqui e fecho aqui o meu negócio. Aí eu abro aqui o meu Wingsuit. Deus! Isso é um esquilo! Caralho, puta que pariu, eu sou o fucking Teco. Teco é no esquilo vazão? Não sei. Não! Ó, 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 ó. Aí tu foi assim, nossa, ele vai morrer. Ó, não! Não, ele continuou voando. Mas eu tenho grappling hook! Caralho! 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 Você tá esticando e isso? Cabo é meu, eu faço o que eu quiser. Arr-rmgão! Calma! Acorda, ele não é ali. Cara, a gente começou a jogar gold simulator. Peraí, 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 peraí. Ela tá presentada! Ela tá assentada, pensando na vida. Eu nem sei, cara! Eu acho que deu merda. Eu vou tentar arremessar a cabra, ó. Caralho, pra onde foi a cabra? Meu Deus! Vou buscar minha cabra. Caralho! Esse jogo é muito foda, cara. Quantos jogos você pode fazer assim com a cabra? Me dar assim com o joelho na pedra e ficar de boa. Ó, pera aí. Tu viu que foi uma topada muito foda que tu perdeu um dano, né? Tu! Ai! É aquela que dá um choquinho. Ai, ai, ai! Na moral, eu quero que eu não vou abusar de animais de uma maneira ali. Tudo é a pá, hein, rapaz? Eita, caralho! A pá do Rei Arthur, aí, ó. Vamos cavar um defunto. Ok, então! Tava precisando mesmo, hein, olha! Em casa, ó. A pá mudou a vida dele. Vai fazer uma diferença. Você tá com algum problema. Pera aí, rapidinho, agora vai, hein! Não foi, não. Não foi. Caraca, mano! O cara tá se automutilando. Será que eu tô fazendo? Tô abrindo a wing suit. Será que ele tá com câncer? Aí, agora foi, hein! Não! 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 Opa! Eu posso pegar e curtir a vida doidada Tipo ai caralho Eita caralho Ai eu pego e seguro aqui o R1 Entendeu? Você aperta o R1 pra plantar Segura pra escudir Entendi O L1 é o Grappling Hook Paraquedas O Triangulo O Wingsuit É bem dificil No meio do Wingsuit você pode abrir o paraquedas Você pode roubar aqui o 679 Grotto Por exemplo A mulher tava toda feliz Ah Rico Passareiro Passareiro Desculpa Ricardo Vou parar rapidinho pra resolver o negócio Você não pode abandonar seu trabalho Vocês foram feitos um para o outro Eita caralho Eita caralho A A A Bomba Então vai lá pode jogar Fudeu Me da um objetivo Me da um caminho Vise Electron Vai lá vai lá pegar sua Vise Electron Tá só 10 km de distância Ah rapidinho Eu chego lá Voando Ali um ali um Show Não aperta não segura Não Só aperta Pra cá olha a seta ali ó mostra o negócio do cara Só no caminho Ali É logo ali Pô desgrila É logo ali naquela ilha Pô se você cair na água meio que fudeu se não passar um barquinho show Ah é bom pegar então um busão Um busão? Um busão? Eu sei essa moça como entra Vai Caralho você encostou no carro e o carro começou a ter um tremelique assim É ele ficou muito excitado Vai show É igual a GTA amigo É que eu esqueço Eu sou da época que acelerava no X Eu também sou da época que acelerava no X Mas a gente ta em 2015 vai se quer Ah eu to indo ao contrário Pera ai Vamos lá Você quer que eu vá lá pra você show? Aí de lá você brinca Beleza Você sabe que é muito longe Porque senão vai ser aqui Gameplay e carga pesada Caiu meio duro no Amiga Água né Pelo jeito acho que vai derramar um pouco Moral tem uma lancha mais rápida ali ó Pera ai que eu vou hein Tá to vendo ta indo Vai dar merda isso aqui Pera ai Pera ai que agora eu to em rota de colisão Damiani Se liga Presta atenção Rota de colisão amigo O negócio já ta lá em Niterói Ah não pera ai que eu consigo Para Cê ta... cê ta... Ah essa água é bonita hein O Cristian Denton ali show Cadê 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 Ali o Cristian Denton ali ó Dois mil anos depois Ó oito quilômetros Damiani Damiani o importante é ter fé Você tem fé Damiani? Tive uma ideia Ah vai lá Se a gente pegar e der um boost Agora vai hein amigo Acelerar Eu acho que esse é o máximo que da pra acelerar Olha cara isso Nossa Nossa Muito bom Olha que bonito Que bonito né Água Então sete quilômetros Olha lá 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 Olha lá 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 Olha lá 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 Olha lá 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 Show Agora sim Falei que é da santa Agora sim hein Aí o barco veio pra gente Virou um jet ski Virou um jet ski com o mano dentro Não foi uma alquimia que eu fiz Alquimia 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 Será que me da nervoso? O que? Cê ta acelerando a água Aí parece que quer acelerar e não consegue estar É a onda Olha 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 só tinha esse lugar aqui Por que que cê escolheu esse? Sujota Era o mais próximo Burrice Foi o primeiro que eu vi Tá vendo o negócio vermelho? Pode explodir tudo Porra Foda Amigo sai dessa porra Prende na pedra e taque o negócio Sobre no Wingsuit Como é que? Assim mesmo É isso Atira na pedra Caralho ele atirou Ele atirou nadando Metralhadora Vai cantar com o negócio Aí aperta o triângulo Uou Yes Pera aí pera aí Taca aperta o triângulo e segura pra trás Rockstar Isso aqui dá hein Taca aperta o triângulo e segura pra tr Pera aí pera aí Eu preciso aprender Olha só vai Eu preciso fazer Eu preciso aprender também Não vou te mostrar como é que é Triâng... Não é assim Não é assim Triângulo pra trás E qual é o outro? Parachute Fecha o parachute Tacou o negócio Puxou aqui Aí já puxa de novo e vai indo Ah tá TACO GAS Eu fui conhecido da escola como o cara que nadava no seco Por que? Porque você tava correndo para o recreio Feliz e contente Assim? Assim Veio um Zé Ruela Na verdade eu tava correndo Ele botou o pé Eu tropecei e eu Aí eu fiquei todo... Magrela tem aerodinâmica Exatamente Aí você vai, só vai Na câmera não Oh Cheguei Já vou esculachar essa estátua aqui Você pega aqui ó Você prende uma ali Põezinha na árvore Você puxa Cai pra frente pra não machucar ninguém Isso aí Só tem a moça ali Agora vai Eeeeeee Quase Não, quase Não, pegou Mas ela tá bem Porque quando cai uma estátua em cima de você Você fica de boa Você não precisa ir pra um socorro Aí agora a gente tem que causar Show Ó, ó, ó Ó Estacionando o carro ali do amigo Cara, o meio de explodir o carro É o... Ih Galera, taca de volta Que isso Que isso Voadora de dois pé Vou prender ele no Alan Cadê? No Alan? O Alan Opa, o Alan querendo dar um abraço ali Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu Fiz merda Corre, 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 corre Eeeeeee Eita, esta fera meu O cara voa mesmo Para com isso Showzão Cuidado Caralho, outro vez Fala Rick Falei Aquele negócio ali ó Da, 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 da TVA Vai Isso aqui Cadê o que? O que, 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 o que? O que, eu não sei, o que Aaaa, o que, jo Caraca, mané Caraca, mané Uhuuu Consegui fazer alguma Você tem que lá, você tem que destruir tudo Show Mas, não é por ali, ali o negócio? Não, na cidade Mas, na cidade Vai lá na cidade, destrói tudo Eu tava no negócio do, do, do Então vai no negócio Faça o que você quiser Não, eu vou aqui então Vai destruir a cidade Não, vai lá no negócio Vai lá Eu vou no negócio então Não, mano Vocês repararam mas a gente chama de amor Tô pensando na minha namorada Okay Vai agora você entra aqui no carro Aham Só dirije Nen, 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 nen porra Show Ahk, pô Seu nome vim diesel? Vim diesel e vim gasolina Mas diesel é gasolina Vai Que o etanol disparou e ainda etanol aí заe, pa Espera aí Não vou acreditar que você fez o propósito Foi Freez tá Foi sim Fala que foi Ah, eu tenho que ser honesto, né? Pois sim, pessoal Ele fez de propósito! Que eu sou... Eu sou um cara que faz isso aí mesmo, né? Tem um cara aqui embaixo, ó Cai em cima dele com os pés Elevador de Minehouse Pé na teta? Isso aí... Oooooopa! Não! Por quê? HAHA! O que que você fez, meus amigos? Dá um sustinho! Fodeu! Por que que eu tô fazendo esse show-off? O que você tá fazendo? Eu não faço ideia! Fala do caralho! Pô, o somo não tá até aqui Puta merda, hein? A cidade é deles! Não, eu não era pro... Era um homem inocente Por quê? Eu não peguei ele Você queria! A... 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 O... F... 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 Cara, eu tô robo bonito no fogo Fuck, ok Ok, vamo lá, Rick CHEGUEIIIIIIIIIIIII Ta 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 Você gosta mesmo do perigo né? Ó Bahia Chegou na Bahia Calma, calma e calculista Calma e calculista Tá tem que derrubar o que? Os satélites Tá invadindo o SBT Esse cara aí fazendo transmissão Os caras tão fazendo transmissão que ele chegou Deu ruim Agora tá pra cima Leque Oh Tô sentindo uma treta hein Ah galera na moral Tô sentindo uma treta Tá dando o saco já Pois Caralho vou muito não Não, agora fudeu Pera aí você chamou ou isso veio Não, eu roubei Você roubou Jesus To atirando, só to atirando Viu só ta Ó Isso não é um problema para mim Não 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 Caralho viajaci Co Mỹ Agora vai, amigo HAHAHAHA VAI Cuidado, cê tomou uma na lomba Olha Tomaram o CUUUU Caralho, e que aconteceu? Ae AI MEU CRYZE, MAS NOS DESTRUÍMOS Voar nesses lindos campos, vidras flores Pra relaxar, eu adoro viajar Olha, margaridas Olha, amérias Girassóis, não era girassóis? Aquilo era girassóis Aquilo era girassóis Mas isso era girassóis mesmo Eu aterrisei como um... Um gentleman Um gentleman Se você gostou, não exploda a sua família Mas eu tenho amor por eles É Se eles merecerem Arme Ok